Pio IX fica a 432 quilômetros da capital do estado do Piauí, no semiárido desse estado. E o comandante daquela área é o Coronel Rodrigues. Lá, a polícia militar participou de uma operação, juntamente com quem a polícia militar participou desta operação, Coronel. Com diversos órgãos, polícia militar através da 4ª CIA, sediada na cidade de Fronteiras, juntamente com a força tática do 4º Batalhão e o poder judiciário através do juiz de Pio IX, doutor Eduardo e Polícia Federal. E qual o resultado desta operação? A operação teve a finalidade de fazer buscas e apreensões em pessoas que nós já tínhamos suspeita, foram averiguados e foram constatados nessas residências de duas pessoas na cidade de Pio IX e duas pessoas na zona rural. Resultou na apreensão de duas carabinas, calibre 12 e quatro revólves. Três calibre 38 e um calibre 32. Quantas pessoas presas? No final, resultou na prisão de quatro pessoas. Agora a polícia continua fazendo esse trabalho nessa região? Exatamente. Com parceria com o Tribunal de Justiça e com outros órgãos, a gente nota que o caminho é esse. Os resultados são favoráveis para a sociedade, para a tranquilidade da comunidade como um todo. E a parceria dando certo com esses órgãos? Sem dúvida, a polícia no momento que ela trabalha em conjunto, em parceria com os outros órgãos, principalmente Tribunal de Justiça, ou seja, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, os resultados são palpáveis e são visíveis, explícito à sociedade. Pio IX, quatro prisões, seis armas apreendidas em uma operação da Polícia Militar do Estado do Piauí, que teve a participação, portanto, de outros órgãos. Na lente, pastor, e toda a tela da TV Antena, 10.